Vou lavar o pé, vou dormir e amanhã eu vou lá. Mas está chovendo muito. Você não pode sair agora, pode até ficar doente. E logo hoje que eu fiz uma esfregação de remédio quente no peito. Eu passei óleo de sucuri. É mais uma razão pra você não sair hoje. Engraçado, eu nunca esqueço do guarda-chuva. Hoje eu fui esquecer. A sua não tem um pra me emprestar? Uma capa? Não tem. Também não tem nada nessa casa. Fique aqui. Assim se sentirá bem protegido. Não, eu não posso ficar. Tá louco, tá caindo um relâmpago lá fora. Olha, eu vou sentar nessa cadeira, esperar a chuva passar, depois eu vou embora. Em vez de você ficar sentado aí, por que você não vai sentar lá no quarto? Lá tem uma boa cama, você pode dormir, você pode deitar, ficar completamente à vontade. Depois que o temporal passar, você vai embora. Ninguém vai incomodá-lo. Vai dormir, minha. Vai dormir. Eu vou passar a noite sentado nessa cadeira. Não seja teimoso, poluído. Venha. Eu não vou permitir que você saia com este temporal. E eu não posso ficar aqui, porque eu tenho a mulher que é minha esperando ela em casa. Mas eu não vou deixar você sair. Hoje você vai passar a noite aqui. O quarto é este. Fique à vontade. Eu agora vou dormir. Se você precisar de alguma coisa, é só chamar. O quarto é este. 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 corpo e aulas. Sei, meu amor! Sei, meu amor! Sei, meu amor! Sei, meu amor! É de manhã, vou trabalhar.